DJ Guga, esse sim, faz a festa Baile funk é assim Só de satanagem, só de satanagem Só de satanagem, só de satanagem Vai sentar, vai sentar Nunca mais vai reclamar Só de satanagem, só de satanagem Vai sentar Nunca mais vai reclamar Baile funk é assim Rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando até o chão Só de satanagem Nunca mais vai reclamar Só de satanagem Só de satanagem Só de satanagem Só de satanagem Vai sentar, vai sentar Nunca mais vai reclamar Nunca mais vai reclamar Só de satanagem Só de satanagem Só de satanagem Nunca mais vai reclamar Rebolando, 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 rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Só de satanagem Rebolando até o chão Só de satanagem Nunca mais vai reclamar Starling Music O novo estilo de dançar